Eu sou filho da minha irmã, meu irmão, meu irmão, meu irmão Eu sou filho da minha irmã, meu irmão, meu irmão Eu sou filho da minha irmã, meu irmão, meu irmão Estourando ao ar e a fé que dá de te dar um bom tesão Eu pegue a morte, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Eu pegue a morte, eu pego, 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 eu Se inscreva no canal.